Sábado violento numa rodovia do Rio de Janeiro. Acidentes matam 11 pessoas. Motorista revela a corrupção por trás do esquema das vans clandestinas que operam em São Paulo. Taxista esfaqueado e morre dentro do carro em um bairro nobre de São Paulo. O exército assume o comando da segurança pública no Rio Grande do Norte. 280 milhões de reais. Os sonhos dos apostadores com o maior prêmio de loteria já pago no Brasil. São seis meses sem pensar em trabalho. A irritação do consumidor com o preço dos combustíveis. Tá demais. De janeiro até hoje foram 63 aumentos. Um dia de manifestações contra a política econômica do presidente do Irã, Hassan Rouhani. No Canadá, o frio congela parte de uma das cataratas mais famosas do mundo. Passageiros lotam os barcos pra passar o Reveillon fora de Manaus, mas muita gente só vai chegar no ano que vem. Maravilhoso beijar nesse barco, tudo tem seia, tem tudo. No Amapá, a polícia diz que dois jacarés apreendidos iriam ser servidos na ceia do ano novo. E o que fazer pra diminuir o sofrimento dos animais de estimação com o barulho dos fogos de artifício? Esse hotel, por exemplo, tem um barulho cruzando, ruído, televisão e até um ofurô. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Miguel Xerazade. Boa noite. Um taxista morreu esfaqueado dentro do carro em um bairro rico de São Paulo. Uma testemunha disse à polícia que viu dois homens correndo do local do crime. Onze pessoas morreram e seis ficaram feridas em dois acidentes na BR-101, no Rio de Janeiro. Um motorista de ônibus envolvido em um dos acidentes foi preso. A área que administra o trecho da BR-101 informou que uma das pessoas internadas morreu no começo da noite. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Hoje, os motoristas que foram aos postos de combustíveis já notaram mais um aumento no preço da gasolina. Apenas no segundo semestre deste ano, foram 117 reajustes na bomba. As áreas de instabilidade alimentadas pela umidade da Amazônia se espalham de norte a sul. E em 2017, se despede com chuva na maior parte do Brasil. Essas condições favorecem a ocorrência de temporais com chuvas mais intensas nas áreas centrais. Desde o Paraná a Mato Grosso, parte do Nordeste e em toda a região Norte. É tanta chuva que o Lago de Itaipu já encheu e a usina começou a liberar hoje duas vezes mais água que o normal no Rio Iguaçu. Tempo firme e seco mesmo, só na faixa central do Rio Grande do Sul e no Nordeste, do norte da Bahia até o sul do Ceará. Quem vai passar o Réveillon em Salvador se deu bem. A capital baiana terá calor de 32 graus e tempo firme garantido na virada. No Recife, o domingo deve começar com chuva fraca, mas depois o tempo firma e a temperatura vai aos 29 graus. Em Florianópolis, máxima de 31 e sem previsão de chuva à noite. Mesmo com chuva, faz calor também em Brasília, 27 graus. Porto Alegre terá tempo bom e máxima de 33. O Carioca vai enfrentar calor de 34 graus e grande chance de chuva na maior festa de Réveillon do país. Em São Paulo, pode chover durante o dia e também durante a festa na Avenida Paulista. O termômetro vai a 28 graus. 2018 vai começar com um dia típico de verão, com muito calor e pancadas de chuva a partir da tarde. Com sol ou com chuva, os turistas que estão no Rio de Janeiro para a virada do ano não vão dispensar um banho de mar. Mas o que nem todos sabem é que as duas praias mais famosas do Rio estão com a água bem suja. Nós tentamos contato com a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, sobre essa falta de sinalização dos trechos impróprios para o banho. Mas não obtivemos resposta. Milhões de pessoas são esperadas para a festa de Réveillon em Copacabana. Então vamos falar ao vivo com a repórter Cláudia Ramos. Boa noite, Cláudia. Como é que está o clima por aí? Boa noite. Olha a orla de Copacabana está cheia. Fim de ano e cresce a oferta de transporte clandestino para as prés do litoral sul paulista. Donos de vans ilegais disputam clientes ao lado de um dos principais terminais de ônibus de São Paulo e admitem que pagam propina para não serem incomodados. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que realiza diariamente operações de apoio à Artesp para combater o transporte clandestino. Em relação à propina, disse que não recebeu nenhuma denúncia e que a Corregidoria da Polícia Militar está à disposição para esclarecer eventuais desvios de conduta de policiais. Foi enterrado neste sábado no Rio de Janeiro o copo do escritor e jornalista José Louzeiro. Em São Paulo, a festa de Réveillon vai começar às 8 horas da noite deste domingo. Vamos falar ao vivo com a repórter Lívia Raik, que está na Avenida Paulista. Boa noite, Lívia. Já está tudo pronto por aí? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Olha, a Avenida Paulista já... Obrigada, Lívia. E a cidade de Nova York terá um grande efetivo policial na Times Square, que deve receber pelo menos 2 milhões de pessoas na festa de Réveillon. Iula Rocha. Uma multidão protestou nas principais cidades do Irã contra a política econômica do governo. Você vai ver a seguir que a bola rolou na Europa com direito a show de jogador da seleção brasileira. E o que fazer com 280 milhões de reais? A fortuna da Mega Sena da Virada mexe com a imaginação. A gente volta já, já. Ainda dá tempo de apostar e de sonhar com o maior prêmio já pago na história da Mega Sena. É isso aí. As apostas podem ser feitas até as 2 horas da tarde deste domingo e o sorteio será às 8h50 da noite. No Amazonas, passageiros lotam barcos para passar o Réveillon fora de Manaus. Só que na imensidão dos rios da Amazônia, muitos vão virar o ano viajando. Lugares pouco conhecidos, paisagens quase intocadas. Finalmente, o brasileiro está descobrindo o turismo ecológico. Em 2017, este tipo de viagem cresceu 20% segundo a Associação das Operadoras de Viagens. A bola rolou hoje na Europa e pelo campeonato inglês, o Chelsea goleou com o show de um brasileiro. Momento de celebrações, o Réveillon também pode ser preocupante para os donos e animais de estimação. Com medo de fogos, alguns entram em pânico. Tanto que em algumas cidades do país, os rojões foram até proibidos. Mas existem técnicas para proteger os bichos na hora da virada do ano. Boa noite e um feliz ano novo. E que venha 2018, hein, Nascimento? Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri